A jornada dos sonhos. Classe executiva para famílias. Viajar em família é tudo de bom, né? Mas encarar um voo longo pode ser um desafio, especialmente com crianças. É aí que a classe executiva entra em cena como uma verdadeira aliada para transformar suas férias em uma experiência inesquecível. Imagine começar a aventura já no aeroporto, curtindo lounges exclusivos com áreas de lazer para os pequenos. Imagine seus filhos relaxando em poltronas espaçosas que viram camas de verdade. Imaginou? Isso é só o começo. A classe executiva oferece um upgrade e tanto no quesito conforto e comodidade. E acredite, viajar com crianças nunca foi tão tranquilo. Prepare-se para voar sem preocupações e aproveitar cada segundo da viagem ao lado de quem você mais ama. Oásis de conforto a milhas de altura. Esqueça aquela luta por espaço e as poltronas apertadas da classe econômica. Na classe executiva, o conforto impera. As poltronas são mais largas, reclináveis e espaçosas. Perfeitas para você relaxar e curtir o voo ao máximo. E para os nossos pequenos viajantes, a mordomia é ainda maior. As refeições são outro destaque da classe executiva. Nada de lanchinho sem graça. Prepare o paladar para saborear menus de dar água na boca, elaborados por chefes renomados, com ingredientes frescos e saborosos. Para acompanhar, uma seleção de bebidas de primeira qualidade, incluindo vinhos, espumantes e drinks especiais. Comida de verdade, para agradar até os paladares mais exigentes. As melhores asas para a sua família. Na hora de escolher a companhia aérea para sua viagem em família, alguns nomes se destacam quando o assunto é classe executiva. A Emirates, por exemplo, oferece um serviço impecável, com direito a sistema de entretenimento de última geração e kits de amenidades para crianças. Já a Qatar Airways, encanta com suas cabines espaçosas, serviço de bordo impecável e opções de refeições infantis personalizadas. Se você busca o supra-sumo do luxo e da sofisticação, a Singapore Airlines é a escolha perfeita. Com suas suítes privativas e serviço impecável, a experiência a bordo é simplesmente inesquecível. E para quem viaja com bebês, a companhia oferece berços confortáveis e kits de higiene com tudo o que você precisa. Voando em grande estilo, as naves da classe executiva. Cada companhia aérea possui uma frota de aviões com configurações diferentes para a classe executiva. O Boeing 777, por exemplo, é famoso por suas cabines espaçosas e poltronas que se transformam em camas. Já o Airbus A350 oferece um ambiente moderno e elegante, com sistema de entretenimento de última geração e Wi-Fi a bordo. Para quem busca o máximo de privacidade, o Airbus A380 é a escolha ideal. Com suas suítes individuais, você terá todo o espaço e conforto que precisa para relaxar e aproveitar a viagem. Não importa o modelo do avião, uma coisa é certa. A classe executiva proporciona uma experiência de voo inigualável. Férias transformadas. Uma nova perspectiva de viagem. Viajar em classe executiva vai muito além do conforto e da mordomia. É uma maneira de transformar suas férias em uma experiência ainda mais especial. Imagine chegar ao seu destino descansado e pronto para aproveitar cada segundo? Com a classe executiva, isso é possível. Sem falar na praticidade de ter acesso a lounges VIPs nos aeroportos, onde você pode relaxar, fazer um lanche ou colocar o trabalho em dia enquanto espera o voo. E para a criançada, a diversão é garantida nas áreas de lazer, com videogames, brinquedos e muito mais. Se você sempre sonhou em ter esse privilégio, saiba que existem diversas maneiras de tornar esse sonho realidade. Dê asas ao seu sonho. Experimente a classe executiva. Voar em classe executiva é uma experiência única e transformadora. Com planejamento e uma boa pesquisa, é possível encontrar passagens aéreas promocionais e aproveitar o que há de melhor no mundo da aviação. Dê um upgrade nas suas próximas férias e experimente a classe executiva. Você vai se surpreender com a diferença que essa categoria de viagem pode fazer na sua experiência. Aproveite cada momento da jornada e crie memórias inesquecíveis ao lado de quem você ama. É a sua experiência única e recuadra. E aí E aí